Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Vamos fazer um plano do Cacau e Portal. Eu não gosto desse plano. Tem certeza que a Cacauzinha não vai nos encontrar aqui? Ela não sabe desse quarto secreto. Oi, gente. O que estão fazendo? Como nos achou? Uma das magias de unicórnio. Eu sinto a presença da pessoa por perto. Acho que não coloquei comida para a bala de mel. Até logo! Então vamos aplicar o plano amanhã. O Portal vai participar? Eu falei com ele... Oi, Portal. Você pode ficar na forma humana? Eu sabia. Não tinha que ter revelado meu corpo físico. Portal, você gosta da Cacauzinha, né? O quê? É claro que não. Só gosto de infernizar aquela fofinha... Digo, aquela pestinha. Você não é bom em mentir. É, eu sei. Então, quer pedir ele namoro amanhã? Não! Ai, se ela me deu um fora! Se inscreve no canal e no stories e me deixa seu like! Não vamos contar com ele. Todos sabem o que fazer, né? Na verdade, não. Sério? O que eu vou ter que explicar de novo? O plano é o seguinte... No dia seguinte... Cacauzinha, você pode ir no cara do sorvete na praça pra mim? Ok. Qual sabor você quer? Deu trabalho, mas foi o melhor bolo que fiz. Ah, bom dia, senhorita Zendaya. Eu tava cozinhando, por isso eu tô todo sujo. Em que posso ser útil? É... Vai, Zendaya, você consegue. Você pode ir no cara do sorvete na praça pra mim? Ok. Sai daí rápido. Qual sabor vai querer? Será que eu vou ainda ou não? Qual sabor eu compro pra Isa? Ela acabou de sair. Entendido. O portal saiu, Zeus? Não lembro dessa moita hoje de manhã. Vou lá pegar o sorvete da Zendaya. O Lazarento acabou de sair. Mas ele pegou o portal também. O quê? Eu esqueci que ele aprimorou os poderes dele. Temos que dar um jeito deles se encontrarem. Zendaya, a Cacauzinha tá aí? Tô vendo ela. Ah, que bom. Agora põe um disfarce. Tô bonita? Olha o sorvete. Um de chocolate e outro de uva. O portal não chegou. O quê? Tenta enrolar ela. Ah, então, né? Eu não te conheço de algum lugar. Ele chegou. Salva pelo guri. Oi, Cacauzinha. Oi, portal. Esse coléu que eu te dei quando criança. Anos atrás. Olá. Ai, não me machuque, por favor. Por que eu ia te machucar? Por causa que eu tenho olhos de cores diferentes. Que incrível. É sério? Que tal sermos amigos? Mas eu sou diferente de você. Tenho esses olhos estranhos. Você é minha primeira amiga. Esse vai ser o símbolo da nossa amizade. Eu nunca tirei ele. O que faz aqui na praça? Vim pegar um sorvete pra Zendaya. Vim pegar um pra Isa. Quatro sorvetes. É... Temos apenas dois sorvetes. O sorvete pode ser para o jovem casal. Tudo bem, me dê um de uva pra Isa. Tem apenas chocolate e flocos. São nossos sabores preferidos. Parabéns. São seus. Até nunca mais. O que aconteceu? Não faço ideia. A Zendaya não quer mais sorvete. A Zendaya não quer sorvete? A Zendaya não quer sorvete? Ijo! O Cacauzinha! Ai, meu sorvete! Tava muito gostoso. Ah, você vai ver só. Você puxou minha cauda. Doeu. Desculpa. Mas você me tira do sério também, né? Eu sei. Eu fiz um bolo lá em casa e... Você disse bolo? Você que fez? Sim. Meus parabéns ao chefe. Eu fiz um bolo lá em casa e eu fiz uma pessoa. Que melosidade. Por que eu fui aceitar fazer isso? Você ouviu algo? Ah, não era nada Ai, por que tem que usar óculos de visão noturna? Muito gostoso Algum problema? É que você é muito fofa Ranger, eu derrubo o portal da cadeira Cacau, você tá bem? Tá brincando? Eu tô ótima Só tô mais doce Me empresta uma roupa? Claro Estão vindo pra cá Escolhe uma roupa no meu closet Um tempo depois Tá pronta? Sim Portal, achei uma roupa igual a sua Mas o que você tá fazendo aqui? Vocês só vão sair daí depois de um beijo Será que eles saíram? É, ô Isa Eu tô no closet também Que história é essa, Isa? Você e esses seus planos Para com esses planos Vira aí, por favor O portal? Isso mesmo Gostou, Cacau? Gostou, Cacau? Dessa vez, Isa Você foi longe demais Mas... Você gostou, né? Isa! Isa, você tem que parar com isso Ups, de novo Mais um plano concluído Estou satisfeita Isa, temos que conversar, né? Ih, já era tudo Podemos passar pra parte do funeral? Valeu, Isa Valeu, Isa Por me ajudar Você tá passando bem? Tomou todinho sem agitar? Eu sabia Você tá queimando em febre Você tá muito doente No dia seguinte Agora faltam meus lindos lacinhos Cacau, atende a porta Mas eu não terminei meu cabelo Akira, atende a porta Ok Quem é você? Com licença Ah, ah Henry Garoto, como você cresceu? Como velho, tia Zeus Quanto tempo Ah, Cacau vai amar te ver de novo Oh, por que ele pode te chamar de Tiwi ou não? Cheguei pra arrasar Henry Eu nem acredito que você voltou Eu cumpri minha promessa É a primeira vez que você sorri perto de mim, titio No dia que eu sorri pra você, eu devo estar doente E adivinha o que eu tenho? Oh, Tina Que saudades Você cuidou tão bem Eu trouxe aquele brinquedo esquisito que tínhamos trocado Meu bicho Você não pode ir embora Você é meu melhor amigo Ei, não fica triste Toma, pra você Mas, é seu brinquedo preferido Eu sei Fica com ele por um tempo Porque eu ainda vou voltar pra buscar ele, tá bom? Me devolve quando voltar Eu ia esquecendo Henry, este é o Akira Akira Henry Muito prazer, Akira Akira Com K É, eu sou o namorado da Cacau, sabe? Ah, que legal Não sabia que você namorava a Cacau Nem fez um ano de namoro ainda Você tá bem, Akira? Desprega Eu tô morando nessa mesma rua com a minha tia E seus pais, onde eles estão? Eles se foram em um acidente de carro Daí eu tive que vir pra cá Pra morar com a minha tia E também cumprir a minha promessa de voltar pra você Oh, Henry Eu sinto muito Foi você que me ensinou Que temos sempre que ter um sorriso no rosto Não importa o que aconteça Você lembra disso? Oi Akira Você é um lobo estelar? Sou Eu já vi sua espécie no meu livro Eles são seres que tem poderes sobre as estrelas E blá 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 Do que ele tá falando Ele ama livros de conhecimento Ei, que tal irmos tomar sorvete? Claro E tem os lobos solares Naturalmente a pelagem é amarela ou laranja e blá 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 Cinco minutos depois Blá 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 Dá pra você parar? Você tá ouvindo isso há quatro horas Não tem quem aguente Cadê a Cacau? Tá por aí Mais tarde Hoje foi incrível E a cidade mudou muito depois que eu saí Cinco segundos depois E eu continuo com o título de Corredor Mais Rápido Onde você tava, Cacau? Eu senti saudades Que fofes Onde é que você tava, meu fiatinho? Enquanto isso... Terminei primeiro Não é justo Parem com isso e vão se limpar Vão me limpar primeiro Não sei se eu vou me limpar primeiro Oi, tia Zendaya Como vai, minha tia? Harry, quanto tempo, meu lindo Boo, por que estão molhados? Estávamos brincando na chuva Vamos trocar essa roupa, Harry Cinco segundos depois Depois que reformou a casa, eu não sei de nada aqui Será que é essa a porta do banheiro? Pelo menos tá destrancado e ninguém dentro Desculpa Cacauzinha Tudo bem, eu também esqueci de trancar a porta Eu vou ter que mudar o quarto da Cacau de novo Garoto, você passou dos limites E aí, Henry, tá mais quentinho? Sim, mas o que aconteceu com a Akira? Esse pestinho aqui tava espionando a Cacau no quarto dela Oi, amorzinho, o que você tá fazendo? Limpando esse ketchup Não é pra mandar a Akira pra lua de novo Ah, claro, meu amor Agora é pra Marte Depois do jantar Tem certeza que não quer esperar até amanhã? A chuva tá forte Tudo bem, tia Zendaya E a minha tia já deve tá preocupada Você volta logo? Se quiser, venho todos os dias por você, Cacau Tia, cadê o Akira? Eu não encontrei em lugar nenhum Acho que já sei Ai, foi sem querer, tia Eu achei que era o banheiro Três, dois Lançamento cancelado pela chuva Mas, querida Deixa pra um dia de sol No dia seguinte Não tem ninguém Boo Daylan, o que faz aqui? Só queria ver minha noivinha Olha o gato albino Pelo que sei, gatos das trevas são pretos Fora da minha casa Vai, chispa Você podia maneirar, né, portal? Ah, portanto Esse bicho aqui vai ficar 24 horas Como assim, bicho, seu kinomo? Como se você fosse muito alto Vamos, criador, antes de uma treta Alguém me chamou? Eu sou treta! Nossa, Zendaya Você mora numa casa tão pequena, né? Se você conhecer a casa Você se perde de tão grande que é Quem é aquele garoto? É o nosso pequeno Rangel Você já tem filhos? Adotados Zendaya, você viu? Você é bem fofinha, sabia? Por que tá me olhando assim? Pra onde vocês estão indo? Será que ele vai sair vivo? Ela não brinca quando o jogo é chocolate Aquela criatura é do mal, gente Jamais mexa nos meus chocolates Exastei chocolate na biblioteca Não se atreva a mexer neles Vem, Dayla Vou te ajudar Mas, Zendaya Eu sou um anjo, Zeus Confia em mim Ok, Marci Tá bom, vai Eu te amo Eu confio em você, Zendaya Até hoje você não gosta de usar aureola? É Me diga, Zendaya Você me ama? Amo apenas o Zeus Para com isso Eu te machuco Toma esse chá Você tem que ser minha, Zendaya Acho que eu tô perdida O azulzinho tava certo Isso é um casarão Hum, chocolate Achei o ladrão de doces Ah Assim não dá, Zendaya Tem um tapete mais feio que o outro, viu? Não fiz a missão ainda Ok, vou tentar Quem era? Você é mais um gnomo que mora aqui? Te achei, Isa Eu nunca estive aqui Desculpa, Dylan Era pra acertar a Isa Isa não pode se esconder Ai Acho que eu tô seguro O chão tá tão macio hoje Corre, Rangel Essa casa não é nada normal Não te vejo o dia todo Você é uma pessoa de verdade? Não é como aquele selvagem de gnomos, né? À noite Zendaya, onde eu posso dormir? A Cacau te mostra Cacauzinha! Pikachu 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 O que eu já disse desse pijama? Não importa agora Mostre a ele um quarto Aqui é o seu quarto Espera, garota O que é você? Você é uma loba com marca de unicórnio Boa noite Boa noite, bala de mel Mais tarde Vamos começar o plano Achei De manhã Zeus São oito horas A Cacau ainda não veio dar bom dia pra nós Ah, é verdade Cacauzinho Hipnotizaram a bala de mel Socorro! A sua filha está comigo Só vou te entregar ela se você voltar pro seu posto de princesa Mamãe, me ajuda Calma, meu amor Eu vou Você me chamou de mamãe Cacau, por favor Tire esse capuz Daylan, suas cópias melhoraram de anos pra cá Como descobriu? A Cacau não me chama de mãe E também ela tem chifre Dorme de cabelo amarrado Exatamente Como você escapou? Você não me conhece Na noite passada Cópia perfeita Cordas mal amarradas Preguiça de voltar pro meu quarto Ele também tinha lançado um feitiço para ela não teletransportar Aí ela pediu ajuda ao portal Mas ainda não acabou Tchauzinho, Tancó Hum, e agora? Vamos comer que eu tô com fome Ai, quando você não tá com fome? Acabou! Aproveite se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like E deixe o seu like E deixe o seu like Obrigado.